Totalmente Italo Niewinski está aqui com a gente Fala galera, fala querido, obrigado por você estar acompanhando Iniciativa Inspiração mandou aqui Concordo plenamente com o Márcio Inclusive sempre falo do soft power Acho fundamental uma parceria com a China Para hardware e troca de cultura como filmes Animações e games Você falou no seu discurso que nenhum estúdio Pegou incentivo da Lei Rouanet Você acha que deveria pegar? Eu acho O que eu acho é que a Lei Rouanet Como uma ferramenta que se vincular Em propaganda de empresas Porque meio que virou isso As grandes empresas usam a Lei Rouanet Para poder fazer um dinheiro de marketing Sem gastar o dinheiro do próprio caixa Descontando o imposto que pagaria o governo Ao contrário do que pensam as pessoas Uma lei ultraliberal Ela não tem nada de esquerda Ela não tem nada de comunista O cacete que queira Imagina, é o Estado dizendo que abre mão de controlar o dinheiro Para que as empresas privadas Invistam da forma que quiserem Porra, se isso não é liberal Desista, né? Porra, rasgar meu diploma Então assim O que que me parece? No entanto No entanto Uma vez que é um instrumento que existe Está regularizado É um instrumento legal Não vejo nenhum problema em usar a Lei Rouanet Só me parece que ela é insuficiente Especialmente para o setor de jogos, Pedro Por quê? Porque quem investe dinheiro no marketing Esse dinheiro incentivado, né? Da Lei Rouanet Ele normalmente é um dinheiro que as pessoas Que as empresas, né? Querem ter resultado rápido No ano Então ela bota o dinheiro No Circo de Soleil E aí como o Circo de Soleil Vai ser visto por 200 mil pessoas Ela tem o resultado naquele próprio ano Usar a Lei Rouanet Para a Game Ela vai botar o dinheiro no Game E o Game só vai ficar pronto Daqui a três anos Então Não é muito um tempo Que as empresas estão acostumadas a esperar Então Eu acho Apesar de Assim Acho que tem que ter o máximo possível De ferramentas de incentivo Especialmente aos pequenos estúdios Para quebrar a barreira de entrada Eu não sei quantos Shigeros, Miyamoto Eu não sei quantos Marios, né? Ou Pokémons Ou outras franquias A gente poderia estar criando aqui no Brasil Eu tenho certeza que tem Desenvolvedores brilhantes aqui no Brasil Que não conseguem criar os seus jogos Porque é caro E esse país É desafiador mesmo Em tudo que envolve excesso Ou demanda muito capital, né? Mas assim Acho que tem que usar, portanto Todas as ferramentas para isso E acho que elas têm que ser o máximo possível Direcionadas aos entrantes no mercado E não a empresa já muito estabelecida, né? Mas Apesar disso tudo Apesar que devem ser usados O máximo de ferramentas Eu acho que se a gente Se a gente um dia quiser olhar para a Rouanet Como uma lei que também atenda aos jogos De maneira mais significativa A gente talvez devesse repensar Na forma como a Rouanet funciona Talvez com um apêndice para jogos Que olhasse para o desencaixe do dinheiro De maneira mais longa Mais longo prazo É Porque o game demora para ser desenvolvido Não adianta O cara na hora que ele desencaixa Ele pensa assim Quanto custa ter o game para desenvolver E que eu vou botar a minha marca? Vamos dizer 3 milhões de reais Quanto tempo ele demora para ficar pronto? 3 anos Você vai consumir 3 milhões de reais Só nesse ano? Não Lógico que não Eu vou tentar se passar E ele é longo de 3 anos Vamos dizer que fosse o caso Ah, então é 1 milhão por ano? É 1 milhão por ano Só que a empresa está autorizada a gastar até um teto Se ela aportar no teu projeto Como é por ano fiscal Ela tem que aportar os 3 milhões no teu projeto de uma vez E ela só vai perder esse resultado daqui a 3 anos Então a gente tinha que ter algum mecanismo Que conseguisse equacionar essa balança Em que o projeto pudesse captar A empresa pudesse dispender o recurso E, portanto, se beneficiar fiscalmente disso Ao longo do prazo que demora um projeto É porque a gente É claro que a gente é cultura É claro que a gente é audiovisual Mas é que a gente é audiovisual de um outro jeito A gente não acha que a gente é meio próprio Então, assim Favorável o uso da Liguanê Mas acho que ela tinha que ser repensada Até para olhar o setor de jogos de outra maneira Do jeito que está hoje Ela funciona muito pouco para a gente E é muito burocrática Para estúdios que são, no geral, pequenos E que não tem essa Não é atrás disso que a gente está